Pessoal, nós estamos aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu e a deputada estadual Beatriz Sirqueira. Viemos acompanhar a ministra Nízia Trindade da Saúde, que fez excelentes anúncios para a saúde pública e para o SUS de Belo Horizonte. Agora estivemos também com a Sandra Goulart, que é a nossa magnífica reitora. Eu estudei na UFMG também, então estar aqui retornando é sempre bom. Quero aproveitar para anunciar emendas que eu e Beatriz fazemos sempre em parceria. Como deputado federal, nos anos de deputado federal, foram um milhão e meio de emendas. Aqui inclui a Faculdade de Educação, muita coisa para a educação também de ensino médio, porque a faculdade tem parcerias. Também na Faculdade de Belas Artes, no Instituto de Ciências Agrárias, na Escola de Música. Então a gente não pode esquecer, porque educação é a nossa prioridade, não é isso? É isso. Parabenizar o deputado federal Rogério Corrêa por esse importante trabalho. Parabenizar a nossa UFMG por tudo que representa, né Rogério? Vivemos aí períodos muito difíceis durante o governo anterior e agora esse importante processo de fortalecimento das universidades do SUS, conforme anunciou a nossa querida ministra Lise. E parabenizá-lo, porque a indicação dessas emendas é o fortalecimento da nossa universidade e do que é importante, né? Não só para Minas Gerais, mas também aqui para a nossa querida Belo Horizonte. E a gente segue fazendo a luta em defesa do SUS e em defesa da nossa querida UFMG. Nós não podemos esquecer também de divulgar as emendas também. Beatriz colocou muita emenda por causa das vacinas. A UFMG hoje é uma referência em vacinas. Começou com Covid, mas hoje é da Dengue, tem vacina nova vindo aí. Um outro assunto que a gente conversa depois, mas foi inserido também nas nossas emendas.